Os pincéis da Elinice Houve um tempo em que uma menina chamada Elinice, que morava na cidade do céu mais lindo do Brasil, começou a usar o dom que Deus havia lhe dado. O seu amor pelas artes fez com que ela desenvolvesse uma grande habilidade ao manejar os seus pincéis com muita suavidade e leveza. Ela amava muito a natureza e observava tudo nos seus mínimos detalhes. Enquanto a menina Elinice caminhava pelas ruas da pequena cidade de Brasópolis, beirando a antiga estrada de ferro e ouvindo ao longe o som da Maria Fumaça, ela imaginava um mundo colorido e perfeito e suas ideias iam tomando formas. Formas estas que ela começou a reproduzir nas telas com o dom que Deus lhe deu. Assim que chegava a sua casa, Elinice pegava os seus pincéis e os passava na aquarela repleta de tintas das mais variadas cores. Assim, os seus pincéis, sob o comando das suas mãos habilidosas, deslizavam suavemente pelas telas e criavam lindas paisagens coloridas que a sua imaginação ia projetando na sua mente. A paisagem da linda e aconchegante cidade onde ela havia nascido fazia com que a menina aperfeiçoasse ainda mais o seu dom dado por Deus. A sua cidade, com suas ruas estreitas e extremamente inclinadas, difíceis de subir e descer, e com suas casas em estilo colonial, de onde se podia enxergar as verdes montanhas, davam muitas inspirações para que a jovem pintora desenvolvesse brilhantemente o seu talento e amor pelas artes. Os anos se passaram e a menina se tornou uma moça e partiu da sua cidade em busca de seus sonhos, sempre seguindo os ensinamentos e as orientações de Deus. Através do seu talento pelas artes, se tornou uma ótima professora. Certo dia, ela estava explicando a importância das cores na vida das pessoas. Contou aos seus alunos sobre a criação do arco-íris e as suas sete cores. Começou a narrar uma linda história envolvendo a criação do arco-íris e o infinito amor de Deus por todos nós. A história dizia assim. Certo dia, todas as cores criadas por Deus estavam reunidas nas nuvens do céu e começaram a discutir sobre quem era a mais importante, a melhor, a mais útil, a mais preferida. Então, a cor verde foi a primeira a falar naquela colorida reunião. Não há dúvidas de que eu sou a mais importante dentre todas as cores, pois sou o sinal da vida e da esperança. E, além disso, fui escolhida para colorir as matas, as florestas, as folhas das árvores. Portanto, saibam, devo ser eleita a rainha das cores, pois sem mim todos os animais morreriam. Neste momento, a cor azul diz. Eu protesto. Eu devo ser a rainha de todas as cores, pois dou vida ao céu e aos oceanos. A água é a base da vida e esta é levada para cima pelas nuvens do mar azul. O céu dá espaço, paz e serenidade. Sem minha paz, o mundo viveria em guerra. Quando a cor azul terminou de descrever as suas qualidades, a cor amarela soltou uma longa gargalhada e disse As duas são muito convencidas e implicantes e ainda querem nos convencer de que só vocês têm competência para comandar todas as cores. Eu sou a mensageira da alegria, pois eu dou vida ao sol e à lua, que são os maiores astros dessa terra. Depois da cor amarela exibir as suas qualidades, foi a vez da cor laranja se pronunciar dizendo Eu sou a cor da saúde e da força, pois eu tenho a responsabilidade de dar as vitaminas necessárias para que o organismo das pessoas fique mais saudável. A cor vermelha ficou curada de tanta irritação que estava passando ao ouvir uma cor se dizendo ser a melhor ou a mais importante dentre todas as cores E não suportando mais, ela gritou Eu sou a mais sábia de todas as cores, pois sou o fluxo da vida, a cor do sangue que bombeia o coração, mas também represento a cor da advertência, da paixão e do amor. A cor roxa, antes que ficasse arrocheada de raiva, interrompeu o entusiasmo da colega e disse Sou a cor da realeza e do poder, pois significo sabedoria acompanhada de autoridade. Então, depois que a cor roxa terminou seu inflamado discurso, foi a vez da última cor que formava o belíssimo arco-íris falar naquela reunião das nuvens. A cor anil, que era a cor mais calma de todas as cores ali presentes, disse, eu sou a cor do silêncio. Dificilmente vocês me notam, mas, sem mim, vocês todas se tornam superficiais, representam o pensamento e a reflexão, o crepúsculo e as águas profundas. Vocês precisam de mim para o equilíbrio e o contraste para a oração e a paz interior. Depois que as sete cores terminaram de exaltar as suas qualidades, elas continuaram a discussão e não chegaram a um acordo amigável para decidir qual delas seria escolhida a rainha das cores. De repente, houve um clarão, seguido de um raio, brilhando, fazendo que o trovão rolasse e rebimbasse no céu, sacudindo a nuvem em que se encontravam as sete cores que brigavam pela coroa de rainha das cores. Essa rebimbada do trovão fez com que uma forte chuva caísse naquele momento. Assim, as cores começaram a ficar com medo e se aproximaram uma das outras para se confortarem. A chuva, então, falou. Vocês estão brigando para provar quem é a mais importante. Que coisa mais feia. Suas cores egoístas. Vocês se esquecem do valor da amizade? Vocês não sabem que Deus fez todas vocês? Cada qual para um propósito especial, único e diferente. Ele ama a todas vocês. Ele quer bem a todas. Deem-se as mãos umas às outras e venham comigo. Ele as estende no céu, numa faixa colorida, como lembrete de que Ele ama a todas. De que vocês podem viver juntas em paz. Uma promessa de que Ele está com vocês. Um sinal de esperança para o futuro. Depois de terminar de narrar essa linda história, Elenice pegou seus pincéis e os deslizou suavemente na tela que estava presa a um cavalete. E dentro de alguns minutos surgiu um lindo arco-íris. Então ela disse aos seus alunos. E assim, sempre que Deus envia uma boa chuva para lavar o mundo, Ele põe o arco-íris no céu. E quando nós vemos a sua faixa colorida, exibida depois de uma chuva, é Deus nos mandando um lembrete para que não nos esqueçamos de que Ele ama a todos. E que nós podemos conviver juntos na mais perfeita paz. Ele promete, a partir deste sinal, que sempre estará ao nosso lado. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.